O cara vai manobrar aí, ó Colocando lá dentro o barracão, ó Esse é qualificado, hein Chico demais, hein Direita mais o cavalinho Esse é bom, hein Pô, manobra no pátio Cadá que o Leão aqui tá rodando o cavalinho E vai embora Vou mostrar uma coisinha pra vocês, ó Aí, ó, pra que vocês nunca viram falar Esse aqui é o tal do dólar Ele que faz juntar a carreta Esse não é cambão, é diferente do cambão, né Esse é o dólar mesmo, né Tem um que tem uma quinta roda Esse aqui já adaptado direto ali, né É rala Esse é rala? É, é chamado de rala Por quê? Agora é preciso... Não, mas o sistema que tá ali é rala Mas esse é um dólar, hein Então Tem uns que é com quinta roda Eu trabalhei um com rodotrinho Que era quinta roda A rala solta lá fora Aquela roda lá é chamada de rala Interessante Eu trabalhei com rodotrinho Mas era com quinta roda Chega ali, encaixava ali Ele sai fora Tira Como é que é a manobra disso aí? É ruim de manobrar? Eu não consigo passar, não Não? Já tentei Mas não treinou nunca? Ah, treinei, mas o espaço é... É muito ruim Tem que ter bastante espaço Eu sempre falo pra todo mundo Eu trabalhei muito tempo com o bitrem E eu dou tempo Você sempre tem que tentar andar reto pra trás A partir da hora que você aprende a andar com ela reta pra trás Você começa a pegar a noção de espaço e tamanho pra você poder manobrar Toda carreira, toda articulação Você tem que primeiro aprender a andar com ela retinho pra trás Você vai num par, tem um corte, num arrumo, se tiver E tenta andar com ela reta Sem minhocar ela A partir da hora que você começa a conseguir andar com ela reta pra trás Você começa a ficar fácil pra manobrar Ah, essa vai trabalhar, ele pene um pouquinho Não volta mais É, né? É que vocês é... A maioria de vocês é... São pouca manobra que vocês fazem de ré, né? Praticamente não fazem É muito, muito chato Eu queria... Eu tive vontade de chegar um dia na Escânia lá Com o motorista lá que acompanhava no box Eu queria ver É bonito ver, né? Então, ele falou que essa daqui é só que coloca Ah, coloca Ixi Pessoal que trabalha de manobra Você quer ver pessoal que trabalha em manobra Em pátio de ônibus articulado? Os caras fazem isso brincando Fica assim, bonito de ver Não, eu falei um dia eu queria levar lá pra você É bonito Não coloca, coloca Não duvida que coloca Coloca, brincando Eu não sei É, se você procurar vídeo no YouTube Não, mas é questão de treinar Não é que você ninguém está sabendo No YouTube tem um lá que o cara Colocou no meio das outras Aqui, ó Pra vocês verem Então, esse aqui é o tal do Dolem Que você sabe Esse aqui é o rala que ele falou Que é um sistema Que é adicionado aqui, ó Você pode ver que tem várias engraxaderas Tem que estar sempre engraxado Evidente E... Esse é o Dolem Onde engata mais uma carreta dessa aqui Uma, duas, três Pra trabalhar no canavial Beleza, galera? Obrigado 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 Obrigado